Como se deslocar no relógio do Universo Mensagem canalizada em 2 de setembro de 2014 Início 21 horas e 43 minutos Disseram para a canalizadora Que estava passando o tempo Ela respondeu que estava se mantendo em estado inebriente Mantendo a conexão Pensou que gostaria de saber quem fala com ela E responderam que isto já está nos cadernos Que eles já se identificaram A canalizadora está escutando A pulsação do mundo Falaram Que os mestres A maioria deles Já falou Já se apresentou Em alguma posição Ela pensou Sobre o que seriam As revelações que eles queriam nos passar Sobre a nossa vida A canalizadora fez um gesto Com os braços Com os braços Que indicou Que eles querem revelar Coisas para o mundo Mensageiro Quantas vezes o relógio foi usado? Ele tem os canais Para todo o universo Para todos os cantos Vocês Já aprenderam Que vocês se concentram Em um determinado ponto E a partir deste ponto Que vocês se concentram Vocês vão para um lugar diferente do universo E que revelam O próprio mundo de vocês Cada parte do universo Vai ser um mundo De uma forma diferente Em volta Tem a localização Dos outros mundos Vai se concentrar No ponto neutro Que não é o zero Nem o nove Estão explicando O relógio Do mundo Que está em outro caderno Então Quando você estiver no universo Lá em cima Você se concentra no ponto E você já está Com todo o universo A sua volta Mas a concentração Está no ponto Do relógio O relógio Já está girando É preciso Parar de novo O relógio Recapitular Muito brevemente Os pontos De que tem Que ser feito O tempo O tempo é muito curto Para eu dar detalhes Vocês vão ter que descobrir Vou só Recapitular Estou guiando Você pelo relógio Preste atenção No que deve ser feito No momento Primeiro Quem for Memorizar O relógio Coloca a mão No ponto Neutro Do relógio Então Com a ligação Com o que vocês Terrenos Chamam de alma Estarão Ao mesmo tempo No universo E ao mesmo tempo Com a mente Funcionando aqui A mente Funciona E registra Tudo Ou em parte No ponto Neutro Do universo Onde você Se encontra Onde o ser Que manuseia O relógio Se encontra Com todas As estrelas À sua volta Ele fica Pequeno Com o relógio De estrelas À sua volta Como o conhecedor De todo O universo De todo Este mundo Um mundo Maior Uma inteligência Maior Um mundo Maior Que Todo Este mundo Quando a mão Da alma É guiada No meio Do universo Ela vai se posicionar Na mão Do relógio Terreno A posição Que a mão Mexe lá Vai indicar Algo No relógio Daqui Então O universo Em volta Da alma Começa A girar Acredite Não é a alma Que gira É o universo Que gira Em torno Dela Lembre-se Você está Dentro Do mecanismo Dos mundos Por isso O universo Gira Dali Você tem Toda a visão Toda A consciência Para tirar Para tirar As suas dúvidas Pegue o aparelho E grave O que vocês Não puderem Anotar A partir Daqui Escrito De punho Próprio Pela Analisadora Quando tudo Gira O conhecedor Sabe O que fazer E para onde ir Então Concentrar E escolher Onde Que se Quer se Receber O conhecimento E receber E ser Revelado Cada mundo Recebe Os seus Ensinamentos O relógio Em primeiro Momento Segue Para Troca De verdades O relógio Em primeiro Momento Segue Para Troca De verdades Isso Foi Escrito Em letra Script Com Algumas Letras Espelhadas Isso Que a Canalizadora Escreveu A Canalizadora Dora Volta A Ditar As Mensagens Quando Tudo Está Rodando O Navegante Do Tempo Espaço Que Já Detém Todo Conhecimento Necessário Para Suas Viagens Mesmo Que Ainda Não Recorde Seu Conhecimento De Forma Intuitiva Escolhe A Posição Do Que Deve Ser Revelado Ele Está Dentro De Um Mecanismo Onde Detém Todo O Conhecimento Disperso E Espalhado Por Todos Os Mundos Planetas O Mundo É O Composto De Tudo Isto Então O Navegante Intuitivo Escolhe Pelo Pelo Seu Coração E Conforme Recorda O Conhecimento Do Mecanismo Do Universo Passa A Escolher Conscientemente De Quem E Qual É O Melhor Conhecimento Para Aquele Momento Como Venho De Muito Longe Além Deste Mundo A Minha Comunicação Tem Que Ser Direta E Objetiva O Mais Clara Possível Este Aparelho De Vocês Humanos Ainda É Desconhecido Para Mim O Meu Objetivo Não É Entrar E Dominar O Corpo De Vocês Eu Só Preciso Que Vocês Saibam Dominar O Corpo De Vocês Para Que A Mente De Vocês Nos Alcance A Verdade Que Existe Dentro De Cada Um Já Conhece A Nossa Verdade Os Outros Corpos Ou Involucros De Muitas Camadas Que Vocês Têm Dificulta O Acesso A Comunicação São Necessários Para Evolução Nós Também Temos Nossos Corpos Involucros Mais Leves E Mais Sutis Mas Ainda Como Seres Individu Como Seres Individualizados Todos Respeitando Uma Mesma Ordem Da Existência E Evolução Universal A Menina Canalizadora Vê Imagens E Não Sabe Se Está Ou Não Relacionadas A Nós Comunicador Falando Talvez Talvez Não Esteja São Aspectos De Sua Mente Preciso Voltar A Explicar O Relógio Esta É A Minha Função Não Sou Guardião Ou Viajante Do Tempo Sou Só Mensageiro Assim Como Existem Os Receptores Existem Os Mensageiros São Poucos Os Mensageiros Ou Receptores Realmente Capazes De Navegar No Tempo No Tempo Dos Mundos Não Só No Tempo Espaço De Vocês A Menina Canalizadora Está Um Pouco Aqui E Um Pouco No Universo Ela Escuta Com Seu Cérebro Não Com Seus Ouvidos É Um Aparelho Magnético Mas Precisa Ser Melhor Desenvolvido Mande Ler E Ouvir Ainda Hoje Ela É Uma Das Poucas Receptoras Que Pode Navegar Por Isto A Explicação Do Relógio Ela Talvez Já Seja Mensageira Quando Está Desperta Deste Corpo Quando Ela Está Livre Destas Amarras E De Todas As Lembranças De Que Há Neste Mundo Talvez Seja Mensageira Conforme Ela For Evoluindo Talvez Alcance O Nível De Lembrar De Tudo Necessário Agora Vamos Voltar Ao Relógio Ela Precisa Expandir A Consciência Não Temos Nomes Da Mesma Forma Que Vocês Eu Sou O Mensageiro NA 422 P 4 3 Q RS 9 A Bordo De Uma Nave NA 4 2 2 P 4 3 Q R 5 9 Quando Vocês Souberem Todos Os Significados Do Mundo Entenderão Melhor É A Designação 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 Que Recebo Não É Um Nome Mas Um Código As Mensagens São Passadas Pelo Que Vocês Denominam De Onda E Chegam Aos Receptores Necessários É Um Sistema Um Pouco Diferente Na Nave Não Há O Que Vocês Chamem De Carinho Há Um Amor Universal E Isso Já Completa Cada Ser A Missão De Cada Um Completa Seu Próprio Ser As Ligações São Muito Distintas Vamos Ao Relógio Eu Sou Novo No Que Faço Para Vocês Seria Velho Mas Para O Que Fazem Isto Com Os Outros Planetas Há Muito Tempo Eu Sou Novo A Menina Consegue Captar De Forma Muito Efêmera Algumas Ondas Da Nave Mas Mas Mensagens Chegam De Forma Muito Incompleta Por Isto Precisa De Mensageiro Quando Ela Está No Meio E Escolhe Ela Pode Captar Tanto Descrever Os Mundos E Como Eles Funcionam E Suas Culturas Como Pode Somente Captar O Conhecimento Necessário Agora Vocês Podem Ir Pela Localização 6C Apesar De Estar Em Locais Opostos No Universo Eles Se Encontram Posição Do Relógio Na Folha Está Chapado Mas No Universo Eles Se Cruzam Letra E Número O Navegante Encontra-se No Ponto Neutro Zero Ponto Nove Entre O Zero Nove E Seis O Mundo Em Tudo Vê O Seis Cabe As Nove São Dimensões Certo? Abre Em Volta Mais Que Se Perceba Quando Escolhe Um Ponto E Outro Pode Estar Relacionado Vocês Recentemente Estão Descobrindo Os Tufões Vórtex Que Ligam O Universo Os Tufões Te Jogam Em Outra Parte Outra Ponta Os Vórtex Canais São Causas Diferentes Não Sei Se Vocês Têm Explicações Para Isto Ler Ler Livros Que Se Tem Aqui Eu Não Sou Deste Mundo Nós É Que Escolhemos Os Pontos De Letras Números Números Correlacionados Normalmente Tem Um Mundo Onde Vocês Conseguem Ter Contato De Forma Mais Fácil W Vá Também Para O Ponto W E De Lá Saberá Qual Será A Correlação B 4 Entenda São Designações Neste Universo Aos Poucos Ela Saberá Como Utilizar Este Mecanismo Com O Tempo Poderá Navegar Nos Mundos E Revelar O Que Tem Que Ser Revelado Quanto Maior A Consciência Neste Corpo Maior A Consciência De Sua Alma Melhor A Escolha De Cada Lugar Imagine Também Atrás Deste Relógio Que Pode Dobrar Pontos Distantes E Pontos Próximos Para Formar Um Canal Para Chegar Onde Realmente Precisa É O Relógio Do Mundo Porque Pode Trazer O Conhecimento Para Este Mundo Mas Na Verdade Contém Um Conhecimento Que Ela Pode Acessar Que Todos Podem Acessar Com o Tempo Este Relógio Terá Que Ser Ensinado Eu Sei Revelar Sobre O Que Deve Ser Feito De Forma Mais Rápida Os Corpos Não Resistem Por Muito Tempo Mas Há Algo Dentro De Vocês Que Resiste A Tudo E Está Transmitindo O Conhecimento Para O Cérebro De Vocês A Verdade E É Que Esta É A Melhor Forma De Ter Sabedoria O Destino Dos Mundos Tem Um Diretor É Através Dele Que É Decidido O Que Acontece E Como Acontece Perguntei Se Era Homem Ou Mulher É Algo Diferente Do Que Vocês Conhecem Não Tentem Me Materializar A Menina Canalizadora Vai A Um Plano Onde Ela Pode Ver As Coisas Mas Ela Materializa O Que Ela Acha Que É Real Os Seres Que Ela Vê Existem Mas Somos Nós Coisas Desta Terra São Desta Terra Eu Sou Apenas O Mensageiro Os Quadrados Seres Que Víamos É Algo Que Permeia A Dimensão De Vocês Não Tenho Todo Conhecimento Mensageiro Está Está Me Revelando Que A Energia Dos Azuis E Dos Dourados Veio Para Melhorar Este Mundo E São Seres Que Vão Coexistir Com Vocês São Níveis De Evolução Diferente Vocês Têm Este Conhecimento E Detêm Esta Responsabilidade São Formas De Energia Com Sua Própria Evolução Na Sua Língua Só Sei A Palavra Alma São Formas De Vida Que A Alma Deles Evolui Para Estes Seres Precisa Perguntar Para Quem Decide Sobre Este Mundo A Menina Canalizadora Estuda Algo Chamado Atma Este Atma É Diferente Do Que Vocês Denominam De Amina Amina É Energia De Vida Que Não É Nem Eletricidade Nem Magnetismo Mais Energia De Vida Neste Planeta Não É Exatamente O Prana Como A Menina Estuda Talvez Exista Alguma Definição Que Ela Não Sabe Só Posso Utilizar Palavras Do Conhecimento Dela Quanto Mais Ela Estuda Melhor Para Dar As Explicações Voltando Ao Amina Yatma Os Azuis E Os Dourados Têm Seu Próprio Amina Mas Parte Do Amina É O Mesmo Que Permeia Toda Esta Terra Esta Parte Pode Ser Chamada De Prana O Atma É Algo Ainda Mais Sutil Que É Igual Ao Correspondente Atma Que Todos Os Seres Existentes Possuem Talvez Seja Esta A Definição Mas Como É Constituída De Algo Diferente Não Sei Se Eu Deveria Usar O Mesmo Termo Não Sou Dono Deste Conhecimento Mas Quem Fala Através De Mim Tem Por Isso Respondeu Através De Mim Estes Seres Que Você Me Perguntou Azuis E Dourados Estavam Programados Para Coexistir Manter O Equilíbrio Na Natureza De Vocês Plantas E Animais Através Daí A Vida De Vocês Existe E A Deles Também Como Voltar Quando Estamos Já No Relógio Como As Conexões São Sutis E Permeiam Muitos Conhecimentos Imundos Você Pode Optar Em Volta E Ir Novamente Para Lá O Ser Vivente Que Optou Por Ir Obter E Trazer O Conhecimento Mesmo Que Seja Por Intuição Deve Saber Quando Seu Aparelho Não Está Mais Transmitindo E Memorizando O Que Deve Ser Revelado Então As Imagens E Palavras Cessarão Você Volta Ao Meio Do Relógio E De Lá Pode Voltar Para O Seu Local Vou Dar Uma Última Explicação Leve Para Explicar Corpos Em Vólucros Para Vocês Saberem O Que Veio E O Que Fica Aqui Assim Como Existem As Roupas Existem Os Corpos Celestes Porque Também Somos Das Estrelas Existe O Corpo Que Faz Com Que Você Escreva Existem Os Corpos De Consciência Deste Corpo Que Fazem Você Descrever Memorizar E Questionar Ainda Neste Corpo Existe O Que Você Talvez Chamem De Alma Que Coabita O Corpo O Que Vocês Chamam De Alma Ou Algo Ainda Mais Sutil Já Está Viva Pense Ainda A Alma Fica Dentro De Um Limite Do Universo Para Acessar O Relógio São A Segunda Alma O Corpo Mais Sutil Mais Leve Que Entra No Relógio Esta Outra Alma Possui Também Sua Consciência E Também Suas Escolhas Mas A Intuição É Muito Mais Movida Pelo Que Vocês Chamam De Coração Que Seria Algo Ao Mesmo Tempo Como O Amor E A Sede De Saber Esta Consciência Guiada Por Este Coração Que Se Move Aos Outros Mundos É Que Pode Se Comunicar E Ver Vigilumbrar Visualizar Estas Realidades Assim Como Aqui E Passa Mensagens E Se Confunde Com Todos Os Estímulos Que Vocês Já Têm Estímulos Que Os Corpos De Vocês Estão Acostumados Os Estímulos De Vocês São Diferentes É Difícil Estar No Corpo E Sentir Sensações Dor Mas É Através Destes Corpos Que A Mensagem Está Chegando Estímulo Corpóreos Assim É Quando Alguém De Vocês Quando A Consciência Chega Até Outros Mundos Assim Como Eu Fico Confuso A Menina Canalizadora Fica Confusa É Feito Narrar Tudo Muito Rápido Esta Consciência Que Recebe Há Uma Consciência Mais Sutil Menos Capaz De Ir Em Todo Mundo Mas Que Tudo Registra E Volta Para Consciência Para Alma Para O Centro Do Relógio Esta Consciência Volta Para A Alma E A Alma Volta Para O Corpo Continua Escrita De Próprio Punho Pela Canalizadora Com Desenho Minha Localização Está Revelada Guardada Com A Decisão Do Conhecimento De Vocês Agora Vocês Sabem E Podem Encontrar Venham Aí Tem Um Desenho E Tem Alguns Escritos Assyrion VY6W2435SP X22KB13AV KCYMCS Mensagem Canalizada Em 2 De Setembro De 2014 Caderno Preto São 17 Folhas Sendo 16 Frente Verso Totalizando 35 Páginas SMG L Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto